Telefísico pra tu trabalhar, vale a pena, se tu tem essa rotatividade de peças, né? Porque um espaço pra ti é importante, tá? Não é necessário, dá pra fazer isso no sofá da tua casa, mas faz diferença, tá? Quando eu montei o estúdio aqui, quando eu montei as coisas organizadas, realmente me deu outro ânimo pra trabalhar, dá muito mais produtividade. Por mais que eu ainda esteja dentro da minha casa, tem uma separada, sabe? Eu saio da rotina do dia-a-dia, daquela coisinha que tá fora do lugar, da roupa que tá ali pra ser lavada, né? Essas coisas assim, a roupa pra estender, a roupa pra tirar, que se a gente fica circulando na casa, essas coisas acabam nos tirando o tempo do trabalho. Nesse aspecto, eu acho que vale, mas tem que fechar as contas aí. Se é um ateliê loja pra fazer, de lucratividade, aí exige muita pesquisa de mercado, como se fosse abrir uma loja de qualquer outra coisa, tá? Não precisa ver se tem mercado na tua cidade, porque daí é local, né? É um espaço local, as pessoas têm que passar ali e ir te visitar. Então, precisa pesquisar se o ponto é muito importante, se as pessoas aceitam isso dentro da tua cidade. Já falei algumas vezes, eu só vendi três peças aqui pro Blumenau até hoje, todos esses anos que eu trabalho com a Migrumi. Então, também nunca me detive em divulgar, tá? Mas, normalmente, essas coisas, assim, quando são de rua, as pessoas tendem a valorizar um pouco menos, tá? Precisa fazer pesquisa, pesquisar fundo. Não é porque é crochê, não é porque é artesanato, que a gente tem que levar de uma maneira mais orgânica. Não, tem que ter pensamento de empresária, mente empresarial. Então, pesquisa como se tu fosse abrir qualquer tipo de loja. Um restaurante, se tu fosse abrir uma loja de presentes, uma floricultura, exige pesquisa de mercado. Aí, pra isso, também te aconselho a buscar o Sebrae, porque eles dão esse suporte pra micro e pequena empresa e podem te dar um direcionamento pra isso, tá? Tchau, tchau, tchau.